Uma ferramenta criada pela maior empresa de entrega por aplicativo do Brasil, iFood, ajudará a polícia a identificar falsos entregadores em São Paulo. Isso porque os casos de bandidos disfarçados aumentaram. Assaltos e mortes ganharam destaques nos últimos meses. Uma dessas tragédias foi o assassinato do adolescente Luiz Henrique, de 17 anos, morto durante uma tentativa de assalto, ocasião em que foi abordado por dois bandidos com mochila de entregador, que queriam roubar o celular dele. E você, pede comida por aplicativo ou tem receio? Deixe aí seu comentário.